Autoridades de 48 estados americanos denunciaram nesta quarta-feira o Facebook por uma suposta violação à livre concorrência. A ação foi apresentada em um tribunal federal em Washington pela Procuradora-Geral de Nova York e tem o objetivo de encerrar o que seria um monopólio ilegal da gigante tecnológica. A principal acusação contra o conglomerado da internet é a de adquirir ilegalmente competidores como o Instagram e o WhatsApp, privando assim os consumidores de um mercado competitivo e de maior privacidade. O episódio é mais um exemplo do cerco que Estados Unidos e União Europeia vêm fazendo às grandes empresas de tecnologia por conta do grande poder que obtiveram diante de uma regulação ainda não totalmente definida.